E ali Ao Deus do meu amor E eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Foi sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Vem comer em Pentecoste E enche-me de novo Eu navegarei Diz Ao Deus do meu amor Diga Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus do meu Diga Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha Diga Que me compreendeu Foi sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que me desce No fogo Diga o mais forte Espírito, Espírito Que desce Calma o fogo E vem E vem E vem Como em Pentecoste Sobre a igreja E enche-nos E enche Espírito 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 Que desce Como Xerabababaxe Você pode clamar isso O mais forte que você puder Esse não é o seu melhor Levante a sua voz Levante a sua voz e diga Espírito Espírito Que desce E ele vem E vem Como em Pentecoste Levante as suas mãos e diga E enche-me E enche-me Espírito E desce, ele desce Enquanto eu sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Eu estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só Preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Diga! Que não te mereço, mas eu sei que Que se eu te chamar, eu sei que Porque me ama E tudo que há em mim eu quero ofertar Eu entrego a minha vida hoje em ter Porque eu te amo Diga, só peço Só peço que venhas e que olhes pra mim Pois todo meu prazer se concentra Em te ter Comigo E só em ti Só em ti Encontro o que eu preciso ser Jesus é o motivo real do meu E tu és o meu noivo Levante a sua voz, diz Em ti está o meu prazer Em ti Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que Que se eu te chamar, eu sei que Porque me ama E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Eu entrego a minha vida hoje em ter Porque Levante as suas mãos Diga isso mais forte que você puder Sei que não te mereço, mas eu sei que Vem, que se eu te chamar, eu sei que Vem, porque Me amas E tudo E tudo que há em mim eu vou Eu entrego a minha vida hoje em ter Porque Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amo Deus Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo Deus Quando eu te conheci Tudo à minha volta Tudo perde o seu valor Tudo perde o seu valor Não se compara a ti Nada a minha volta Não se compara a ti, Senhor Pois tudo perde o seu valor Comparado ao seu amor Pois tudo perde o seu valor Comparado ao seu amor O mundo perde o seu valor O mundo perde o seu valor Comparado ao seu amor Tudo que eu tenho Pede o seu valor Comparado a ti De que adianta ter muito E não ter você De que adianta Tantos prazeres E não ter prazer em você Você é tudo que importa Você é o meu princípio E também é o meu fim Jesus Só você Jesus Eu te peço Eu te peço, Pai Começa algo aqui, Deus Começa algo essa noite, Deus Não deixe ninguém sem sua presença Não deixe nenhum filho sem o teu toque Afinal de contas, é o seu toque que importa Afinal de contas, é nos teus braços que eu devo E é pra você que eu devo voltar E eu te entrego tudo, tudo, tudo hoje Essa glória eu devolvo hoje Nada foi meu Toma pra ti, Jesus Toma tudo pra ti, Jesus Toma tudo Toma tudo Toma tudo Sei que não te mereço, mas eu sei que Sei que não te mereço, mas eu sei que Sei que não te mereço, mas eu sei que Sei que não te mereço, mas eu sei que Sei que não te mereço, porque Me ama E tudo que há em mim eu quero Sou feita por Deus Quem é o rei? Jesus Sim, ele é o rei Rei da minha vida Rei do meu coração Ele é o único Maravilhoso Deus, tu és bondoso E não há outro igual a ti Então vem Jesus Diz Sim, ele vem Podemos te sentir Sim, ele é o rei Quem é o rei? Sim, ele é o rei O rei da minha vida Rei do meu coração Ele merece toda a glória Oh, maravilhoso Tu és bondoso Sim, ele vem Levante as suas mãos O rei da glória está aqui Quem é o rei da glória? Vamos Mais forte que isso Diga Jesus Jeu rei As vozes Quem é o rei? Quem é o rei? Vamos Vamos Jesus 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 Ele é o rei Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é Jesus? Se você pode Aplando mais forte que você puder O nome de Jesus Aleluia Aleluia Dá um brato de vitória Aleluia Aplando mais forte que você puder Aplando mais forte que você puder Aplando mais forte que você puder Jesus Pode 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 Entrar Jesus Eu só vou Se você vier Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo Um pequeno mortal Sim, sim Ei Eu olho para dentro e penso Não quero ser igual Eu olho para as minhas mãos Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Eu olho para o meu coração Eu olho para o meu coração Cheira Mais forte Eu olho para o meu coração Eu olho para as minhas mãos E não vou para falar Eu só vou ficar se você vier Se você vier Eu queimo Eu olho para dentro e penso Não quero ser igual, não, não, não Eu olho para as minhas mãos Cansei do natural E eu olho para o meu coração Expresse, vamos, levante a sua voz Diga com todo o seu ser de Deus, de Deus, de Deus, de Deus, de Deus E toma as minhas mãos Eu não preciso delas E não vou pra te tocar Pode ficar com ela Como meu coração, Jesus Eu não preciso delas E não vou pra te sentir Tira, tira, tira E toma as minhas mãos Eu Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Deus, eu te dou meu coração Eu não preciso dele, senão Te delide-me Mas Vem Mas Vem em mim Eu encontrei Libera a adoração nesse lugar Diga Eu encontrei Eu encontrei Minha morada Eu amo Minha morada Tu és minha morada Tu és minha morada Eu 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 Minha morada Tu és minha morada Eu não preciso Jorá-se, não Pode ficar E toma o meu coração Vou pra te sentir Tira, tira Vamos igreja, diga E toma as minhas mãos Você pode ficar Toma o meu coração Eu não Vou pra te sentir Yeshua Chega Chega Levanta as suas mãos O meu é O meu Diga aí, milhares Por mais Milhares E vamos igreja Jesus Vai, vai, vai Yeshua Jesus Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos Diga Diga Essa casa Jesus E essa casa E essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus E apareça E o teu nome Enche esse lugar Apareça Apareça E que o teu nome Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar E que o teu nome Jesus Apareça Que o teu nome Apareça Vem me incendiar Vem me incendiar Vamos 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 Mais tanto Diga Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Uma outra vez Sing it Vem me incendiar 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 Eu quero que você entenda algo essa noite Não existe nenhuma outra fórmula secreta de ser chegar a Deus A não ser através da sua humanidade Não existe outra forma de se achegar a um Deus que se fez humano Do que através da sua humanidade Às vezes você olha pra você e você procura muita coisa pra chamar a atenção de Jesus Jesus, mas eu não tenho uma voz bonita pra cantar Eu não sei tocar nenhum instrumento, eu não sou bom em falar Se eu começo a falar em português, quando vem eu começo a misturar o inglês Aí as pessoas não entendem, Jesus, e aí? Se eu começo a falar, Jesus eu tenho muita debilidade Isso começa automaticamente a colocar coisas na sua cabeça De que existe algo que pode te separar de Jesus Só que a coisa que você acha que mais te separa de Jesus Provavelmente é o que mais te aproxima dele Quando você olha pra dentro de você e você fala, eu sou imperfeito Jesus fala, eu amo pessoas imperfeitas, vinde a mim Quando você fala, Jesus, eu não tenho a voz bonita Ele falou, ei, 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 abra sua boca Que sou eu que encho, vinde a mim Jesus, eu tô muito cansado Eu amo pessoas cansadas, vem pra mim Jesus, mas eu não tenho dom nenhum Ele não está perguntando se você tem dom ou não Ele já tem todos os dons Como você acha que vai atrair um Deus que tem tudo Jesus não precisa do que você tem Se você tem é porque Ele deu Entenda uma coisa, Jesus não precisa do louvor da Isadora Você acha mesmo Que Ele ia querer da Isadora Algo que Ele tem perfeito vindo dos anjos? A palavra de Deus diz que incansavelmente os anjos cantam que Ele é santo, santo, santo E você acha mesmo que Ele precisa do meu louvor pra se sentir amado? Mas sabe por que Deus resolveu colocar uma árvore Do fruto proibido lá no Éden? Ele fez aquilo pra que Ele pudesse testar onde estava o seu coração O tanto que nós amávamos a Jesus E a gente se deixou influenciar pelo pecado Então a gente prova daquele fruto E a gente começa a conhecer as coisas Deixa eu te falar uma coisa Você nasceu puro, você não tinha cometido nenhum pecado Até que então você provou dele Mas olha só Quando você prova um chocolate Você não se torna um chocolate Quando você prova um sanduíche Você não se torna um sanduíche Não é porque você provou É que você é Mas um dia Deus te fez santo Remido e lavado pelo sangue do cordeiro E isso o inimigo não vai conseguir tirar de você Não é o tanto que você pecou Mas a partir de agora O que Ele vai fazer através da sua vida? Jesus não está interessado no seu passado Porque Ele sabe exatamente o que Ele pode fazer através da sua vida no futuro Eu não vim pregar em Londres Ou cantar em Londres Porque eu quero isso Mas Deus quer isso de mim Você não está aqui Porque você quer Você pode achar que é por isso Mas quem te trouxe aqui não foi as suas pernas Não foi o avião Foi o Espírito Santo de Deus E se Ele te trouxe para esse lugar É porque Ele acreditava que algo você faria Algo diferente seria gerado através de você Deixa eu te falar uma coisa, semente Pare De se sufocar Está na hora da semente começar a crescer em você Olha Você não é um erro Mas você também não é perfeito Você faz coisas erradas Mas o erro não define quem você é no coração de Jesus Eu quero desafiar você a fazer algo essa noite Algo que é um desafio para mim todos os dias Eu quero desafiar você a colocar a sua humanidade diante de Deus E se abrir para Ele, sabe? Conta para Jesus que você é viciado em drogas Conta para Ele Conta para Jesus que você não consegue ficar sem Conta Conta para Jesus Conta para Jesus que o álcool te prende Conta para Jesus que você tem problema com pornografia Conta para Ele Conta para Jesus que você tem problema em cirar muito fácil Conta para Ele que você não tem controle das suas emoções Diz para Jesus que você está triste Diz para Jesus que você não tem força Quebra esse orgulho Mostra para Jesus o que Ele quer que você fale Sabe por que você ainda não foi curado? É porque você ainda não pediu por cura As mãos de Jesus não estão atadas para que Ele não possa fazer algo sobre você Conta para Jesus que você foi machucado Conta para Jesus que você foi abusado Conta para Jesus que você tem problema com a sua sexualidade Conta para Jesus e deixa Ele começar a mexer dentro de você Vale de se importar com as pessoas que estão perto de você Essa pessoa que está do seu lado não vai te gerar salvação Não é essa pessoa que morreu por você Mas a Bíblia me ensina que veio Deus Se despiu de toda a glória que Ele tinha Você consegue entender isso? A Bíblia se refere a Jesus como a glória de Deus Então Deus Ele manda a sua glória Ele fica sem glória E Ele manda o seu filho Jesus Para quê? Para ser pisado por você Para ser cuspido por você Para ser julgado por você E para morrer por você Mas a palavra de Deus Ela me encoraja e ela me diz Que Jesus não permaneceu morto Mas o processo até a morte Colocou todos os nossos pecados E as nossas transgressões Sobre as costas de Jesus Então o seu vício O seu problema Sua falta de controle A sua temperança A sua personalidade difícil Então o seu problema na escola Então tudo isso Jesus colocou sobre as costas dEle Os seus problemas na sua casa O seu problema com a sua família O seu problema com o seu pai Com a sua mãe Com seus avós O seu abandono Ele colocou sobre as costas dEle E quando Ele colocou Sobre as costas dEle Ele vem para um lugar Chamado cruz E na palavra de Deus A cruz Ela se refere Ele como a morte Mais vergonhosa De todas De todas As pessoas As pessoas que eram mortas As pessoas que eram mortas aqui Era a pior vergonha do século Somente os mais rejeitados Os mais humilhados Eles eram pregados em uma cruz E Jesus E Jesus O rei O rei da glória Tomou a sua vergonha A minha vergonha O meu pecado Ele pegou a minha fraqueza Ele pegou a minha falta de controle Ele pegou as minhas dificuldades Ele pegou Ele pegou tudo Ele falou assim Está consumado Ele fala Está consumado Isso aqui não te define mais Agora está em mim E está consumado E quando Ele morre Ele traz para você vida Mas Ele te amou tanto Que Ele não pode permanecer morto Ele precisou viver Porque Ele não queria te deixar sozinho Ele queria te lembrar Que você teria aflições Mas que você teria um pai Para depositar todas as suas dores Todas as suas necessidades Haveria um pai com você Um pai que não te julga Pela sua classe social Um pai que não te julga Pela sua dependência Um pai que não te julga Pela forma que você se veste Mas um pai que encontra prazer Em um filho Se você tem coragem hoje Se você se acha debilitado Como eu sou Quero que você se prostre Do fluxo de sangue Ela precisou tocar Na orla de Jesus Eu te desafio Jesus Toma todas as nossas Dores Toma todos os nossos medos Não somos perfeitos Não somos perfeitos Nós erramos a todo tempo Nós admitimos a nossa fraqueza Vamos Vamos Comece a entregar Fale com a sua boca Jesus eu te entrego Eu te entrego os meus vícios Jesus Eu me disfarço de mim mesmo Comece 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 Eu te amo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E milhares, e milhares, o meu é o mais belo entre milhares e milhares. Me diga pra quem eu irei. Me diga pra quem eu irei. Jesus, you're the only way. Pra quem eu poderia correr? Quem poderia me salvar de mim? Pra quem eu poderia contar as minhas fraquezas? De quem eu poderia. Eu aceito. Eu te aceito. Porque eu sei que quando você entrar. A minha vida vai mudar. Meu comportamento vai mudar também. E eu vou voltar. Jesus, não dá mais pra ficar longe. Não dá mais pra viver uma vida longe de ti. Eu me escondi. Eu me escondi. Eu me escondi de ti. É um novo começo. Não tenho mais medo. Eu me escondi. Eu me escondi. Eu me escondi. Eu me escondi. Eu escondi. Contar pra Jesus que você não tem força pra sair do seu quarto. Contar pra Jesus que é muito tempo que você nem consegue mais orar. Tá na hora de dizer pra ele que você vai entregar tudo que você tem. Mas tá na hora de você reconhecer pra você mesmo. Que não adianta lutar contra a vontade de Deus. Uma vez marcado por Jesus. Sempre encontrado por ele. Não importa pra onde você vai correr Não importa o tanto que você vai fugir No final do seu caminho Jesus estará assim pra você Jesus está aqui por você Aleluia Em teus braços Eu Vou me entre Pegar Os meus medos Eu Deixo aos pés Do altar Todos os planos Meus Hoje eu entrego A ti Toma o teu Lugar Tu és bem-vinda Aqui Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar que é O som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave hoje aqui Vou declarar O único nome que Declare isso em alta voz Jesus E em teus braços Eu Vou me entregar Os meus medos Eu Deixo aos pés No altar No altar No altar E todos os planos Meus Jesus Eu entrego A ti Toma o teu Se coloque de pé Vamos adorar O nome de Jesus Levante as suas mãos E diga isso Vem sobre nós Manda tua chuva Nesse lugar Nesse lugar Nesse lugar Em tua presença Vou me derramar E declarar Que és Santo Tu és Santo E o som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave hoje aqui Eu vou declarar O único nome que Diga O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Será que você pode levantar a sua voz O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus O nome de Jesus Diga Vem sobre nós Vem sobre nós Manda tua chuva Manda tua presença Me derramar E declarar Que és Santo E o som do céu Vamos ouvir Sopra teu vento Suave hoje aqui Vou declarar O único nome Que só Diga o mais forte E é O nome de Jesus O nome de Vamos se crescer O nome de Jesus O nome de Seu nome é Seu nome é Seu nome é Seu nome é Jesus Seu nome é Seu nome é Emmanuel Seu nome é Seu nome é Príncipe da paz Seu nome é Santo Seu nome é Yeshua O Senhor Nas alturas Seu nome é Luz Seu nome é Vida És meu caminho És minha verdade És quem cura Minhas feridas Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Diga Seu nome é Jesus Seu nome é Seu nome é Jesus Seu nome é Nós aplaudimos Ao nome de Jesus Seu nome é